Romanos 5, 12 Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Você pode comparar nosso relacionamento com Deus ao de uma mãe que gerou seu filho durante quase nove meses e então o perdeu. A mãe tem aprendido a amar a criança, tem sonhado com ela, tem vivido com ela. Mas se algo na formação do bebê se chocar com a estrutura da mãe, surgirão problemas na gestação e o aborto vai acontecer. O mesmo se dá com o ser humano. Somos criaturas de Deus, mas o pecado causou a desarmonia entre nós e ele. O relacionamento foi rompido, a criatura foi lançada fora, embora continuasse amada. Entretanto, o Deus perfeito deixaria de ser perfeito se continuasse em harmonia com o homem imperfeito. Esta ruptura, chamada morte espiritual, passou para todos os descendentes dos primeiros seres humanos. Suponha que eu tivesse roubado um banco e uma câmera escondida tivesse filmado o roubo. Quando o caixa e as outras testemunhas oculares me trazem a presença do juiz, este me pergunta, você é culpado ou inocente? Eu sou culpado e as provas são inquestionáveis, então respondo, sou culpado, meritíssimo. O juiz pronuncia a sentença, condenando-me, há alguns anos de prisão, por assalto à mão armada. Suponha que eu fale para o juiz, meritíssimo. Estou muito arrependido por ter roubado o banco. O dinheiro foi devolvido e ninguém se feriu. Se o senhor apenas me deixar ir livre, prometo que nunca mais voltarei a roubar. O juiz seria justo se me deixasse ir embora? Seria justo deixar criminosos saírem livres depois de cometerem tanta maldade, simplesmente porque disseram que estão arrependidos? Deus é muito mais justo que qualquer juiz. Não deixaria o pecado sem punição.